E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal DracDutoriais E hoje eu vou fazer um review do game Encheroaded Só que assim, esse review aqui vai ser um pouquinho diferente e eu vou explicar o porquê depois Mas eu gostaria de agradecer a desenvolvedora do game por ter me cedido uma cópia do jogo Para assim eu trazer esse review para vocês Então, vamos lá, o que é o Encheroaded? O Encheroaded é um jogo de RPG de sobrevivência, de ação e exploração Felizmente também tem uma tradução em português legendado E você tanto pode jogar online com seus amigos quanto jogar solo E como é a história do jogo? É o seguinte, no começo do jogo já fala Há muito tempo atrás um viajante trouxe um item muito fascinante para o povo de Vale da Brasa Esse item pode ser considerado tanto um item de cura quanto uma arma poderosa E aí, é claro, a humanidade com ganância decidiu então cavar um poço para assim obter esse elixir E aí acho que você já sabe o que vai acontecer né Obviamente o planeta deu problema, as pessoas guerrearam entre elas E no final, neste poço, criou-se uma maldição conhecida como a mortalha Que é uma névoa que devora tudo o que toca E aí como as pessoas não sabiam o que fazer Recorreram aos anciões para construir uma porta-chama Que seria no caso, pessoas que assim, dentro delas, tivessem as chamas capazes de salvar o mundo Enfim pessoal, a história é interessante, mas obviamente é só um motivo para dar Para aquele mundo que é quase inabitado por pessoas normais E deixar o jogo com mais ruínas do que com construções Então assim, a história não é nada revolucionária Não tem plot twist Enfim pessoal, é só mais um pretexto para você estar naquele mundo Sobre o gameplay Ele é praticamente um jogo de sobrevivência assim como os outros Você vai ter que ir atrás de recursos Com estes recursos você vai poder construir a sua casa Ou no caso a sua base E aí na sua base você vai colocar várias coisas que vão lhe ajudar nas batalhas Ou até mesmo ajudar a sua equipe Se você estiver jogando online no caso A obter outros recursos E assim por diante Parece que cada ano que passa Está tendo cada vez mais jogos nesse estilo Infelizmente é difícil encontrar um jogo revolucionário Que seja de sobrevivência também E na minha opinião este jogo não é revolucionário neste ponto Mas assim, ele também é um RPG Então obviamente você vai encontrar espadas Poder forjar itens Fabricar itens de cura Ou de suporte E principalmente jogando online Aí que vai ter mais possibilidades mesmo Então na minha opinião O modo online é o que salva o jogo Porque ele poderia ser mais um jogo genérico de sobrevivência com RPG Mas pelo menos o modo online Ajuda a você ter mais possibilidades na hora de explorar E também de criar sua base Agora os gráficos Galera, eu vou ser sincero Eu sei que o jogo não é um AAA Não é um jogo com muito financiamento Mas querendo ou não O jogo tem uns gráficos muito simplesinhos Principalmente na modelagem dos personagens Você pode perceber que vários jogos assim Que não tem suporte de investimento O cenário pode até ser bonito e detalhado Mas no final A modelagem de personagens vai ser bem fraquinha E é o caso desse jogo Parece que você está jogando um jogo de PS3 Mas como eu gosto de comentar Os gráficos não querem dizer nada Porque o jogo pode ser muito bem Um jogo ótimo Mesmo com gráfico ruim Apesar de não ser o caso desse jogo aqui Mas mesmo assim pessoal Como eu falei né Alguns ambientes até que estão legais Estão bonitos Outros nem tanto Só a modelagem mesmo que deixa a desejar Sobre o som A trilha sonora é boa Não é ruim pessoal Principalmente nas músicas de batalha Nas buscas de ambientes mais perigosos Principalmente quando você está na mortalha Que é o local onde você vai ter um tempo Para ficar naquele local Que senão você morre É boa a trilha sonora Na minha opinião Mas não é nada marcante Então você não vai sair do jogo Fechar o jogo E ficar lembrando daquela música Mas conclusão pessoal O jogo é bom É ruim Vale a pena Pessoal eu vou ser sincero Neste aqui vai ser o primeiro review Onde eu não darei uma nota Mas por que Drac? Porque esse jogo eu não zerei E eu também não joguei o modo online Eu não posso avaliar um jogo Sem eu ter jogado suficientemente Para dar uma nota final Mas assim galera Eu joguei aproximadamente De 5 a 6 horas E o que eu falei hoje Foi da minha experiência Nesse período de tempo E sem falar também Que o jogo está em acesso antecipado E eu não joguei mais esse jogo Devido ao lançamento De outro jogo No caso Dragons Dogman 2 Para assim eu dei uma nota final Pessoal Mas eu tinha que fazer esse vídeo Porque É um dos requisitos Para eu ter recebido Este jogo aqui Pela desenvolvedora Mas comenta aí O que você achou Se você já jogou Ou conhece Ou achou interessante É claro Deixa o like E inscreva-se no canal Drac Tutoriais Para acompanhar mais vídeos De review de games Que nem este aqui Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E falou E falou